Vocês vão ver o que ela vai aprontar. Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show. Não funciona mesmo, hein? Tem cara que não sobe. Não sobe mesmo. Não, o volume do celular não tá subindo. Oxi, como assim? Não, o volume do celular, eu peguei emprestado, meu quebrou, ó. Tu vai, velho. Do quê? Que não sobe? Bem bolada, bem bolada. Tá incomodado com o quê? Por quê? Não tá subindo, é? Ai, não funciona mesmo, hein? Tem cara que não sobe. Ah, não sobe. Ai, sensacional, meu, sensacional. Não sobe? Não é possível que suba, né? Do quê? O que não sobe aí? Tá assistindo a sua vida? Que bagulho? Não, o volume do meu celular aqui, ó. Que bem emprestado, aqui, ó. Não sobe, não. Hum, não sobe mesmo. Eu tenho certeza que não. E aí, galera, você aí, olha aí. Presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV. Dá um like aqui. Se inscreve. Dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá. Taca aí, taca aí, taca aí. E aí, taca 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 aí, taca